Nove horas, dia vinte e cinco de outubro, no Palácio do Planalto, será assinada a repactuação. Juntamente com essa assinatura, dá cabo e extermina a Fundação Renova. Juntamente com esse acordo, serão acrescentados aí para os atingidos quarenta bilhões. Dentre esses quarenta bilhões para os atingidos, tem um bilhão para os auxílios financeiros para as mulheres que viram a receber ou que já receberam e não conseguiram os seus auxílios financeiros. Além disso, tem quatro bilhões para a retomada da atividade pesqueira, dentre outros pontos que a gente não consegue mensurar e nem dizer como vai chegar esse dinheiro no bolso dos atingidos. Mas quarenta bilhões é o que vem dizendo os jornais e estive em Brasília ontem e colhi a informação de que trinta bilhões, para quem não consegue comprovar nada, entrou e não recebeu, foi negativado, vão receber trinta mil. Ou seja, trinta mil, corrigindo. As pessoas que tiverem algum documento, entraram, mas não conseguiram, mas tem documento comprovando que ele era pescador ou agricultor ou, enfim, que produtor rural, vão receber noventa e cinco mil. Pois bem, não sei como serão distribuídos esses quarenta bilhões. Tem o caso da água, para que as pessoas que não receberam, ouvi e vi que treze mil seria no caso da água. Mas os critérios de elegibilidade estão tudo por discutir. Então, tem muita água para passar debaixo dessa ponte. O que está sendo assinado e decidido, nessa sexta-feira, dia vinte e cinco de outubro, é apenas o montante, a quantidade em dinheiro a fazer, ou aqueles que por fazer. Enfim, vamos aguardar nova notícia após a assinatura desse acordo. Benio de Madeira, hoje, dia vinte e três de outubro de dois mil e vinte e quatro. Em cima das informações, aquele abraço. E curta a minha página aqui, curta o meu vídeo e divulgue com força para todas as pessoas. Juntamente, abaixo tem um documento aí, divulgue junto também.